Vamos lá gente, a brincadeira hoje é essa aí ó Tem até a torcida aqui ó, na arquibancada aqui é pra ver o trabalho rolando aí E aqui a bichinha é assim ó Mangote cheio ó, olha pra aí Mostra aí neném a brincadeira, olha pra aí boquinha Gordo, rapaz Que isso rapaz, olha pra aí a brincadeira É mangote cheio meu filho, não tem boquinha não Vai construindo, faça na mão, pai e filho tem a solução Usinado e bombeado, com preço e qualidade Nenel tá aí ó, o reserva imediato de chamadinha Olha pra aí rapaz, o mangote como é que tá, a boquinha? Eita, se isso dá casa nova, eita